Que coisa esquisita! Tem que tirar esses esqueletos do armário do Dallagnol. Como é que pode um procurador que combate a corrupção ter conquistado um patrimônio desses? Vamos lá, vamos lá, vamos botar o Glauber aí. Perguntas bem objetivas. Ao atual deputado federal Deltan Dallagnol, que já foi procurador, promotor na Operação Lava Jardim. É verdade, deputado Deltan, que o senhor adquiriu dois apartamentos de 400 metros quadrados cada um no edifício Plymouth Hills, em Curitiba, o primeiro comprado por 1,8 milhão, quando o preço de avaliação do prédio era de 2,3 milhões, e o outro foi comprado em leilão, em nome de sua esposa, por 2 milhões? Se casado em comunhão parcial de bens, o então procurador nem poderia participar do leilão nem de forma indireta, segundo a Lei 13.105, de 2015. Pergunto se é verdade. É verdade que o senhor hoje mora em um desses apartamentos, no décimo andar, que originalmente pertenceu ao ex-secretário de Maringá, Luiz Antônio. O primeiro apartamento no terceiro andar, que o senhor teria vendido no ano de 2021, três anos depois de comprar, por 2,7 milhões de reais, um lucro de 50%, sobre o 1,8 milhão que o senhor disse ser pago. É verdade, deputado Deltan Dallaniol, que o senhor comprou quatro lojas da Hering, em shoppings de Curitiba, todos em nome de seus familiares, e que toda a negociação foi conduzida diretamente pelo senhor? É uma pergunta, é perguntar, não ofende, ou pelo menos não deveria. É verdade, deputado Deltan Dallaniol, que o INCRA está tentando reverter na justiça a desapropriação de 17 fazendas da Gleba, Japuranã e Nova Bandeirantes, no Mato Grosso, que pertencem à sua família? O órgão estima que houve um sobrepreço de pelo menos 147 milhões na desapropriação de 17 fazendas? É verdade? O quarto ponto, eu nem vou perguntar se é verdade, que é, no comando da Lava Jato, o senhor tentou desviar 2,5 bilhões de ressarcimento à Petrobras para formar um fundo privado, a ser gerenciado pelo senhor, supostamente para combater a corrupção. Quando foi descoberta, essa manobra acabou sendo barrada. Essa é uma verdade incontestável. Quinto ponto, é verdade, senhor Dallaniol, que o senhor autorizou o pagamento de diárias e passagens para sua equipe consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas da União, e que o senhor foi condenado a devolver 2,8 milhões de reais aos cofres públicos, e entre os beneficiários da diária estava o senhor Diogo Castor de Mátio, demitido do Ministério Público Federal após processo no Conselho Nacional do Ministério Público? É verdade, senhor Dallaniol, que o senhor usou sua posição para faturar com palestras contratadas por entidades e empresas privadas, e que em 2018, segundo conversas divulgadas, o senhor disse que as palestras e aulas já tabeladas nesse ano estão dando um lucro de 232 mil reais, e que no total essas palestras teriam rendido para o senhor um milhão de reais no período em que ficou na Operação Lava Jato? A lista não para. É verdade que em agosto de 2013, senhor Dallaniol, o senhor comprou um apartamento do projeto Minha Casa Minha Vida, por 76 mil reais no condomínio Levilá de Pitangui, que deveria estar sendo utilizado para as pessoas que precisam do subsídio federal. Em fevereiro de 2014, o senhor comprou outro apartamento no mesmo condomínio por 80 mil, e aí o então procurador não tinha o menor interesse em morar nesses apartamentos, destinado a famílias de baixa renda, e o senhor usou um projeto social do governo federal para ganhar dinheiro, especulando com imóveis. Um deles teria sido vendido por 134 mil, segundo noticiou a imprensa, e o outro ainda continua. Ao entrar no programa Minha Casa Minha Vida, deputado Dallaniol, ainda prejudicou famílias que não conseguiram o acesso ao programa. Presidente, desculpe se me alongo, mas é porque o rol daquilo que tem que explicar o cidadão que disse combater a corrupção é muito grande. Oitavo ponto. É verdade, senhor Dallaniol, que como procurador, o senhor recebia irregularmente 4.377,73 centavos, mil reais, por mês, a título de auxílio moradia, e por que irregular? Porque tinha imóvel próprio em Curitiba, não precisava receber auxílio moradia, mas nunca abriu mão desse benefício. Com auxílio moradia ganhava então mais do que o teto de 35 mil reais de procurador, mas essa verba e outras, pagas como indenização, ficaram fora do cálculo? Ou seja, na visão do ex-procurador, que ele cobra dos outros, mas quando se trata do seu próprio interesse, tudo é relativo? São perguntas. Perguntar não ofende, ou pelo menos não deveria ofender. Quando ele se utilizou da Operação Lava Jato como um projeto político, inclusive de natureza pessoal, imagino que sabia que quando aqui chegasse, esses questionamentos seriam realizados. Espero a resposta dele na tribuna. Cara, que isso? O cara ficou rico. Como? Ai, meu Deus, tá caindo, oscilando, né, Tati? Tá, deu uma travada, mas você já voltou. Imagina, que coisa esquisita! Tem que tirar esses esqueletos do armário do Dallagnol. Como é que pode um procurador que combate a corrupção ter conquistado um patrimônio desses? É muito estranho. Na época da Lava Jato já tinha causado estranheza ele começar a comprar imóveis do Minha Casa Minha Vida. Mas é muito mais do que isso. Tem até loja. Em nome de familiares. Como é que ele conseguiu esse dinheiro todo? Tem que investigar. E ele tem que responder. Ele tem que responder. Cadê a resposta, Dallagnol? Cadê a resposta? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Marisa Rosa Teixeira. Glauber brocador. Muito brocador. Muito. Jean Carlos. É tudo verdade. Vastamente noticiado aí nos últimos anos. Haroldo Lacha. Por tudo que ele fez, o Dallagnol precisa ser mesmo muito questionado. No mínimo, ele precisa dar satisfação, sim. Márcia Amaral, Ponte de Lima. Pouco corrupto. O senhor, anticorrupção. Eronilza Oliveira Glauber, o brocador. Maria Luzia Fagundes. Boa noite, senhora menina de Nova Friburgo. James Frick. Eu apoio o Deltan Dallagnol na cadeia. Eu também apoio. Sérgio Mota. Imobiliária Dallagnol e Bozó. Estranho. Progressista BRS Naro Joaquim de Carvalho fez um documentário sobre os apartamentos e lojas dele no Paraná. Lídia Guiar Glauber nem falou sobre o concurso para procurador que Deltan nem poderia ter sido aprovado na época. Ana Maria Ninha. Minha inscrição sumiu e meus comentários estavam bloqueados. Ué? Estranho. André Yuri Vieiras. Ainda tem a fundação. Wagner Espanhol. A família Dallagnol fez fortuna com a grilagem de terras públicas. Fato público e notório. Marco Jai. Dedê ficou tão milionário que agora está até lambendo o notebook. Cátia Regiane da Silva. Depois de levar essa lapada, o Tantan ficou mais Tantan ainda. Deve estar até agora pensando. Onde é que eu moro mesmo? Como é que eu respondo essa prova do Enem? Johnny Scarpelli. Danoninho ficou rico e ainda recebe como parlamentar. Eita, jejum mágico. Marcílio Godoy Glauber Broca. Broca mesmo. Ele é brocador demais. Alex Cacimiro. Hering. Mais uma empresa catarinense. O que se passa com Santa Catarina? Nossa, hoje eu vi, gente. Uma notícia lá em Santa Catarina. As pessoas de bem de Santa Catarina têm que fazer uma reflexão. O que está acontecendo com o Estado? Uma notícia. Mais uma notícia bárbara que veio de Santa Catarina. Um homem que foi padrasto, condenado a mil anos de prisão por estuprar a enteada pequena. Pequena. A mãe pegou no flagra. A mãe não sabia. Pegou no flagra o cara lá abusando da criança. O que está acontecendo com Santa Catarina? O que está acontecendo? É o Estado que mais tem células neonazistas. Nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso. Nada disso é por acaso.